Com a proximidade da janela de transferências do meio do ano, as especulações sobre possíveis contratações dos times brasileiros começam a ganhar força. E, no caso do São Paulo, a contratação do meio-atacante Eric, do Ceará. Segundo informações divulgadas pela jornalista Renata Vilas Boas, do programa Mulheres em Jogo, o jogador de 25 anos teria sido uma sugestão do técnico Dorival Júnior para a diretoria do São Paulo. Vale lembrar que o treinador já trabalhou com um atleta durante sua passagem. Além da indicação do treinador, Eric vem apresentando excelentes números em 2023 e vive a melhor temporada de sua carreira. Em 23 jogos até então, o jogador marcou 8 gols e distribuiu 9 assistências aos seus companheiros de equipe ponto formado pelo Náutico e com passagens por clubes de Portugal. Eric Atman, vozão desde 2021 e tem contrato válido até dezembro deste ano. Vale destacar que Dorival Júnior já manifestou sua vontade de reforçar o elenco do São Paulo, que ainda não convenceu na temporada. O torcedor são paulino, portanto, aguarda com expectativo desenrolar das negociações envolvendo Eric e possíveis outros reforços para o clube. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar sua opinião nos comentários.